Olá galera, eu sou a professora Bruna Villasboas e venho hoje com um vídeo meio diferente, meio motivacional para vocês. Há duas semanas, alguns alunos vieram a mim e falaram o seguinte, professora, eu não acredito no meu potencial, eu acho que eu não vou dar conta. Tá chegando, né, vestibular aí, tá chegando concurso aí e a galera tá muito preocupada em relação aos resultados. Primeiro, a minha mensagem é a seguinte, acredite em você, né, acredite no seu potencial. Se você não acreditar, ninguém mais vai acreditar, gente. Professora, eu estudo 10, 11 horas por dia e eu faço prova e erro tudo. Claro, quantidade de horas não define a qualidade do seu estudo, isso não define, gente, de verdade. Eu estudei 11 horas por dia e no final também me saía muito mal. Hoje eu estudo 2 horas e o rendimento é infinitamente melhor do que se eu tivesse estudado aí às 11 horas. Sanidade mental, saúde. Vá até onde o seu corpo, né? Respeite o limite do seu corpo. Só você sabe tanto que você estudou, só você sabe as noites perdidas aí estudando, só você sabe tanto que você batalhou pra chegar onde chegou. Então, de repente há um método que você não tá fazendo correto, de repente você não tem feito a prova corretamente, de repente tá faltando alguma coisa que você não sabe e que, de repente, é isso que tá faltando. Então, tente achar, tá? É a forma de estudar? Tá estudando demais? É a metodologia? Você funciona com mapa mental? Você funciona no formato de tópicos? Como é que é que você funciona? Você gosta de estudar com som no ouvido? Eu sugiro que vocês estudem com som pra concentração ali que tem no YouTube, muito bom. Vários, inclusive. Você coloca lá. Som pra concentração. Pronto. Você tem feito o quê? Qual horário? O seu horário de estudar tá bom? Tem barulho? Tem alguma coisa que possa atrapalhar? Então, de repente, é o meio que tá atrapalhando e não o fim. Então, verifique isso daí. Vocês têm potencial. E se eu pudesse, eu falava, meu Deus, vocês não sabem. Quem tá de fora vê que vocês se dedicam. Vocês têm feito o que tem que fazer, né? Então, não se julguem, não se cobrem demais, porque isso não é saudável, tá? Agora me fala. Não tem nada melhor do que quando você vai fazer a sua prova, uma prova que você estudou bastante e você sabe todas as respostas. Fala sério. Tem que sensação melhor que essa? Não tem, gente. Isso porque você adquire conhecimento, você agregou, você entendeu aquilo ali. Agora, me mata, por exemplo. Eu tenho aulas. Ah, gente, vamos aprender sobre vestibular X. Vamos lá estudar um pouco? Ah, professora, eu não vou fazer esse vestibular, então eu não vou estudar. Meu Deus, gente. Isso é conhecimento. É repertório cultural. É conhecimento de vida que você tá inserindo na sua vida. Então, assim, é muita besteira, é muita, eu diria, até mediocridade a pessoa dispensar uma aula porque não vai fazer aquele vestibular. Se no outro, pode ser que caia, sabe? Então, aproveite todas as oportunidades que surgiram na sua vida. Aproveite todas as oportunidades. Não dispense nenhuma. Aproveite. E depois você me conta qual é o resultado, beleza? É isso aí, gente. Você consegue, você é capaz. Internalize isso e você vai longe. Porque conhecimento, isso ninguém vai tirar de você.